Olá pessoal, hoje nós vamos ver sobre a arte no Impressionismo, a sua importância para a transformação da arte no século 19 e no século 20, sendo que até hoje este estilo, a proposta desses artistas, influenciam os artistas de hoje. Desse estilo, o Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências do século 20. Quais foram as características? O que esses artistas propunham? O que eles queriam? Já que existia a máquina fotográfica, porque a máquina fotográfica foi inventada no século 19. Então, se nós já temos uma máquina fotográfica que faz um registro da realidade, os artistas, então, se sentem livres para buscar novas formas de expressão. E o que eles estavam buscando naquele momento? Registrar um momento com a influência da luz. Então, uma das características principais vai ser a busca por registrar as tonalidades que esses objetos vão receber da luz solar durante o dia. Então, eles vão perceber que essas tonalidades, essas cores, elas vão se modificar, elas vão se modificando ao longo do dia. E também, não só ao longo do dia, mas de acordo com as estações. Então, a cada hora do dia, a cada estação, essas tonalidades vão variar. E se eles estão trabalhando com a luz, fazendo essa pesquisa da luz, as sombras, então, devem ser luminosas, devem ser coloridas. Então, eles vão evitar de usar a cor preta. Então, eles vão usar cores que se aproximam, cores que, combinadas uma ao lado da outra, vão se aproximar do preto. Para conseguir esses efeitos, então, eles vão trabalhar com o contraste de luz. Eles vão, então, desenvolver, trabalhar com a lei das cores complementares. Então, o que são as cores complementares? São cores que, quando você coloca uma ao lado da outra, essas cores vão destacar. E quais são essas cores? Quais são as cores complementares? Então, se eu peco e utilizo o amarelo junto do violeta. Então, as cores complementares, elas estão opostas no círculo de cores. Então, você pode observar aí no círculo de cores, quais as cores que estão opostas? Então, o amarelo está oposto ao roxo, né? Então, o roxo ao lado do amarelo vai dar um contraste, né? O azul ao lado do laranja, também são duas cores que, colocadas uma ao lado da outra, vai dar um contraste. Então, eles vão usar esse recurso das cores complementares. Outra característica, as tonalidades, então, elas devem ser obtidas, quando colocadas ali na paleta, né? Eles não vão se preocupar em fazer as misturas na paleta, mas elas vão acontecer na tela. Então, se eu coloco uma cor, pequenas pinceladas, por exemplo, né? Se eu colocar pequenas pinceladas de amarelo ao lado de azul. Então, o observador, ao olhar para a tela, ele vai perceber o verde. Então, essas misturas, elas não vão acontecer na paleta, mas visualmente. Então, várias pinceladas de azuis ao lado de amarelo. O observador vai perceber o verde. Então, ela deixa de ser uma técnica para ser uma mistura ótica. Então, essa mistura vai acontecer no nosso cérebro. É a primeira vez que o público teve contato com essas obras impressionistas. Então, foi numa exposição coletiva que aconteceu em Paris, né? No mês de abril de 1874. E essa exposição, ela teve que acontecer em um estúdio, né? De um fotógrafo nadar. Porque a crítica, os salões não aceitavam, não aceitavam essa nova proposta. Então, os salões, a crítica queriam ainda receber obras, né? Ainda muito presa ao tradicional, né? A obra clássica. Aquela, né? Pintura mais realista. Então, essa primeira exposição, ela aconteceu no estúdio de nadar. E, lógico que a crítica, né? Reageu muito mal ao movimento. Quais foram esses artistas? É o Edouard Manet, que era um pintor, né? Artista gráfico, francês. Foi, então, uma figura central aí, entre a transição do realismo com o impressionismo. Então, ele colaborou muito com os artistas naquele momento. Vamos ver aqui algumas obras do Edouard Manet. Como vocês podem ver, essa tela do Edouard Manet, que é um autorretrato. Então, nós já vamos ver aqui umas pinceladas mais soltas, já lembrando, né? Então, uma pintura moderna. E suas obras foram também rejeitadas pelos grandes salões, né? Essa obra, por exemplo, Olímpia, de 1863, foi muito criticada, porque mostra que, então, uma jovem que nós podemos perceber que os objetos são sinais claros que ela realmente é uma dama da noite. E ela, naquela, vê se a gente consegue botar. Ah, ela não volta. Ela olha diretamente para o observador. Então, foi bem criticada na época. Outra obra que foi criticada foi O Almoço na Relva. A pintura de 1863, onde nós podemos ver aqui dois cavalheiros que estão comendo ao ar livre e uma jovem nua. Então, também ela foi bem e bastante criticada na época. Por que ela está ali nua, né? Ela não é uma figura mitológica para estar, então, nua ao lado desses cavalheiros. Então, realmente foi bastante chocante na época. E a forma como ele trabalha, as cores claras e escuras. Outra obra importante do Eduardo é A Execução de Maximiliano, de 1867. Ele fez essa obra inspirada em uma obra de Góia. Eu vou mostrar também para vocês. Então, essa execução de Maximiliano, ele está retratando aqui a morte de Maximiliano, que era um soldado de Napoleão e foi abandonado por Napoleão. Então, ele está aí trabalhando, né? Uma questão histórica, comemorativa. E se inspirou com o trabalho de 13 de maio de Góia. Olha só a obra de Góia. Também aqui, é o trabalho de Góia. Ele está mostrando também, né? Pessoas que estão sendo fuziladas pelos soldados de Napoleão. Outro artista importante é Claude Monet. Foi uma artista que realmente buscou pesquisar incessantemente a luz e seus efeitos. Em diversas horas do dia, ao ar livre, né? Então, esses artistas, eles deixam seus ateliês, vão pintar ao ar livre, observando o efeito da luz solar sobre os objetos. E, então, tem que ser pinceladas rápidas, né? Então, não tem como fazer uma obra bem acabada. Porque não é essa a intenção. A intenção é fazer essa pesquisa do efeito da luz sobre os objetos. E, como ela é muito rápida, fugaz, então, tem que ser rápida. As pinceladas têm que ser rápidas. Aqui a gente tem um retrato de Claude Monet, que foi feito pelo fotógrafo Nadar. Essa obra, Impressão Nasceu do Sol, que é de Claude Monet, ela estava nessa primeira exposição que aconteceu no ateliê de Nadar. E um dos críticos que estava presente naquele momento, Nadar, Luiz, ele observou a tela e disse que realmente era uma impressão. E eram pinceladas muito suaves, né? E que parecia mais um papel de parede do que uma cena marinha. E, diante desse comentário do crítico Luiz, os artistas, né, passaram, então, aceitaram, né? O movimento passou a se chamar Impressionismo, que até então ainda não tinha esse nome. Essa catedral, né? A Catedral de Notre Dame, ela foi pintada por Claude Monet em várias horas do dia e durante as várias estações, né? Então, ele buscou realmente fazer um estudo desse efeito da luz solar sobre os objetos, essa variação. Então, ele fez aí 30 pinturas dessa igreja de Notre Dame. Estação de São Lázaro. Então, a gente vai perceber como as pinceladas, né? São rápidas, tudo se mistura, então, não tem contorno nítido, né? O trem que chega, as pessoas que estão na estação, a fumaça que sai do trem, né? A atmosfera, então, tudo se mistura. Claude Monet, ele também era um apaixonado por plantas, por jardim, por flores. E assim que ele pôde, ele conseguiu comprar, né? Um espaço, uma residência, construiu um lago artificial e uma ponte japonesa. como vocês podem ver, nessa tela aqui. E ele construiu o seu próprio jardim para fazer as suas pinturas. Então, ele, né? Foi um trabalho de vários anos. Ele mesmo, né? Trabalhando no jardim, construindo esse jardim, plantando, cuidando, para que esse jardim ficasse, né? Do jeito que ele queria para ele fazer as suas pinturas. Então, ele constrói o seu próprio jardim. Hoje, a sua casa é um ponto turístico a ser visitado para quem aprecia arte, jardins. Então, a sua casa é um ponto turístico a ser visitado para conhecer esse trabalho maravilhoso que Claude Monet fez. Temos também aqui outro artista importante dentro do movimento, que é Auguste Renoir. Renoir, diferente de alguns outros, ele realmente teve um reconhecimento da crítica ainda em vida. Então, ele mostra o lado otimista, alegre, a movimentação de Paris. Então, ele era assim, bem sociável, convivia com as pessoas. enquanto alguns estavam lá estudando a natureza, o ar livre, buscando estudar esses efeitos da luz solar. Ele estudava também o efeito da luz, mas no ambiente onde as pessoas estavam convivendo. então, são várias cenas retratadas por Renoir, mostrando esse convívio, como as pessoas viviam naquela época em Paris. Aqui nós temos um autorretrato de Renoir, feita em 1897. Então, nós podemos ver aqui, Bale de Mule, Lago de Galetes, 1876, mostra, então, que é um momento de lazer das pessoas, que vão para a praça, ali no café, se divertir, conversar, dançar. Então, esses são temas bem retratados por Renoir. Almoço em festa no barco, muita alegria, as pessoas se divertindo, ele também fazia muitos retratos também, como vocês podem ver aqui, essa tela, as meninas, ou rosa e azul. Então, o retrato de duas crianças. E esse quadro está no Museu do Masp, aqui em Brasil. Então, quem tiver a oportunidade de ir até São Paulo, pode visitar o Masp para conhecer esse belíssimo retrato de Renoir. Aqui é outro retrato feito por ele, então, vocês vão ver que não tem aquele contorno nítido, vocês podem ver que as cores que ele utiliza no fundo se misturam com as pinceladas, com as cores da roupa, da pele, da jovem. Então, não tem esse contorno nítido, então, são cores bem suaves, mas uma belíssima obra. Edgar Degas também estudava o efeito da luz, mas, diferentemente dos outros artistas, ele estuda esse efeito da luz artificial. Então, ele vai fazer esse estudo dentro dos ambientes. e ele vai ser, então, um apaixonado pelo galé. Mas, dizem que ele usava muito essa temática, não só porque ele gostava e admirava, mas também porque, na época, estava em moda e era uma forma dele ganhar dinheiro. Então, essa obra, dançarinas em rosa. fez também escultura, além de pinturas, ele fez esculturas mostrando a mesma temática. Então, aqui a gente pode ver uma pequena dançarina, que é o título dela Pequena Dançarina de 14 anos. Ele fez essa escultura, originalmente, a primeira obra, em cera, e depois ela foi, no século XX, lançada em bronze. Temos essa outra obra, dançarinas de azul, feita com giz pastel. E a gente não poderia deixar de falar das mulheres. Marie Casset, ela foi uma mulher que se enquadrou dentro da nova mulher, a nova mulher dentro da perspectiva do século XIX. Então, ela foi uma mulher bem-sucedida, como artista, nunca se casou, e ela, junto com outras artistas, vão se despontar como a nova mulher. Então, Marie, junto com a Ellen, Elizabeth, Cecília, então, são identificadas como as novas mulheres. feministas. Então, ela era uma feminista, desde tenra idade, ela era uma feminista, apoiou o movimento sufragio, e em 1915, ela expôs 18 trelas em apoio ao movimento. Ela começou dentro do romantismo, e depois passou para o impressionismo, e mais tarde, criou um estilo bem pessoal. aqui a gente pode ver, então, o autorretrato da Marie, um guache e aquarela. Aqui tem uma mulher, com um colar de pérola e um sofá, é uma pintura que ela fez em 1879. Marie, ela teve uma grande amizade com Edgar Degas, um ajudava o outro. Eles tinham estúdios bem próximos, a Marie, na Rua Leval e Degas na Rua Fonche, na distância de cinco minutos, dizem, né? Então, Degas, ele passava muito, né, o estúdio da Marie, os dois se aconselhavam, uma auxiliava no outro, ele auxiliava a Marie com a contratação de modelos, então, eles tinham muita coisa em comum. Gostos, né, pela literatura, vinha de famílias ricas e influentes, estudaram na Itália e ambos eram independentes e solteiros. Essa pintura, né, foi o Edgar Degas que fez da Marie. Dizem que ela não gostou, né, da tela na época. Não sei se é porque ela ficou, uma posição, a posição que ela ficou com essas cartas na mãoz, mas enfim, né, dizem que ela não gostou da tela que o Edgar fez dela. Aqui nós temos o Jacob Camille, também um pintor francês, né, cofundador do impressionismo e o único que participou das oito exposições. Então, dizem que aconteceram oito exposições dos impressionistas e ele foi o único que esteve presente, né, as suas obras, né, presente em todas as oito exposições. como vocês podem ver, assim como Claude Monet, ele também vai ao ar livre, né, para fazer o estudo da luz solar sobre os, né, o efeito da luz solar sobre os objetos. Aqui vocês podem ver, então, essa camponesa com vara, né, as flores, né, as plantas quase que se misturam com a roupa, com a própria camponesa. então, não tem contorno nítido, são pinceladas rápidas, bem soltas e suaves. Aqui a gente vai ver, né, outra paisagem. E Jacques Tissot, as características de Jacques Tissot, ele também foi um pintor impressionista que, né, ficou mais voltado para os charmes femininos. Nós vamos ver várias pinturas dele mostrando mulheres bem vestidas, da alta sociedade, no caso dessa tela aqui, né, ele mostrando, né, as nuances de um namorico e toda, né, o charme feminino. Aqui vocês podem ver também outra obra dele mostrando também essa jovem mulher. Essa é a própria esposa do artista. Banco de jardim, então, parece que é a esposa dele com os filhos. Gustave Calibotti, filho de família parisiense, da alta classe, né, foi um herdeiro da indústria tétil, fez direito, né, e foi pintor também. Como ele tinha, então, né, uma herança, uma herança que ele recebeu do pai depois da mãe, ele não precisou se preocupar em vender quadros, então, ele pintou livremente, sem essa preocupação financeira, como outros tiveram, né, no caso de Claude Monet, e, além de não ter a preocupação financeira de produzir seu próprio trabalho, ele também, né, foi importante porque ele deu suporte financeiro aos amigos que não tinham, né, esse suporte. então, ele ajudou Claude Monet, o Renoir, Camille Pizarro, né, até pagava o aluguel do estudo de Claude Monet. E a gente tem uma obra dele, né, também fez esse estudo, né, ao ar livre, efeito da luz solar sobre os objetos. E agora, nós vamos falar de dois artistas brasileiros, né, então, o primeiro dele, deles, né, Eliseu de Ângelo Visconti. Nasceu na Itália, mas ele veio para o Brasil com sete anos, então, ele se naturalizou brasileiro. Ele foi pintor, desenhista, designer, né, muito ativo no século XIX e no século XX. Então, é considerado um dos mais importantes artistas brasileiros do período e o mais expressivo representante do impressionismo no Brasil. Esse, então, é um autorretrato do Eliseu Visconti, de onde vieram essas influências, né? Então, ele estourou para a França várias vezes estudar, então, ele teve influência além do impressionismo, ele teve influência também do Art Nouveau. E, após a sua volta definitiva para o Brasil, em 1920, então, vai ser o período, então, que ele vai estar apresentando as suas telas com influências impressionistas. ele vai ter várias telas com pinturas de paisagens de Keresópolis, buscando, então, esse efeito da luz solar, essa luminosidade em suas obras. Segundo Mário Pedrosa, nasce uma nova paisagem na pintura do Brasil. Foi pena que o movimento modernista brasileiro, no seu início, não teve contato com o artista Visconti. Os seus precursores teriam muito o que aprender com esse velho artista, com a sua experiência, com a sua técnica, né? Então, isso foi um comentário feito por Mário Pedrosa. Aqui a gente vai ver, então, Moça Nutrial, feita de 1926, volta às trincheiras de 1917, então, ainda no período quando ele estava no estudo, na França. E agora a gente vai falar da Georgina Moura Andrade de Albuquerque. A Georgina nasceu em Taubaté, foi pintora, desenhista e professora brasileira. Então, ela é considerada uma das primeiras mulheres brasileiras a conseguir firmar-se internacionalmente como artista. Georgina foi pioneira na pintura da temática histórica nacional. Esse gênero artístico, ele era exclusivo para o universo masculino. E com a pintura que ela realiza sobre a sessão do Conselho de Estado, ela, então, ela vai romper com isso. Então, com esse paradigma do academicista, com essa temática se sobe o universo mais prima. É uma belíssima obra, a sessão do Conselho de Estado. Vocês podem observar aqui, ela, então, faz um registro do momento em que a Imperatriz Maria Leopoldina assina, então, uma carta, essa carta é enviada para Dom Pedro, que é aquele momento que Dom Pedro então grita pela independência do Brasil. Então, isso foi antecipado nesse momento diplomático, né, onde a Maria Leopoldina, ela está no cargo de governante, porque Dom Pedro não estava presente, ele estava viajando, então, ela, como substituta, ela vai estar, então, assinando a carta, aconselhada por Bonifácio e vai ser, então, influenciado, que vai influenciar e movimentar esse acontecimento da independência do Brasil. Ela, então, vai ter influências impressionistas, também foi machista que viajou, e estudou fora, e recebeu influência do impressionismo. Então, dentro dos trabalhos da Georgina vai prevalecer, então, essas cores claras, né, essa pesquisa do efeito da luz solar sobre os objetos, sobre o corpo humano, como vocês podem ver aqui em algumas obras. Aqui é um retrato da Georgina, feito pelo seu esposo, Lucilio, porque o seu esposo também era machista, e eles vão para a França, que ele recebe um prêmio, né, pelo seu trabalho, eles vão para a França e lá eles vão estudar, e é onde, então, a Georgina tem contato com os impressionistas e vai, então, receber essa influência. Aqui, dia de verão, então, a pintura da Georgina. Manacar, né, considerado pelos críticos como, então, a obra que mais apresenta as características do impressionismo, né, essa busca do efeito da luz sobre os objetos, né, não tendo contorno nítido, as, né, as pinceladas rápidas e suaves. Bem, eu gostaria que vocês fizessem um trabalho prático, né, que pintassem uma árvore, pode ser uma paisagem, né, mas, pelo menos, né, que fosse uma árvore, e se você não tiver tinta, né, que seja, então, pode ser um desenho também. Eu deixei alguns links aqui para vocês entrarem e verem como, né, sugestão de técnicas, técnicas, né, para se fazer uma pintura no estilo impressionista. Aqui nós temos as fontes de pesquisa, né, vocês podem entrar nessas fontes, né, para aprofundar o conhecimento de vocês sobre o impressionismo. Obrigada e até a próxima!